Bora! Isso! Ataca outra vez. O freio no sítio. O freio mais curto. Mais ajustado. As redes do freio mais ajustadas, Luís. Mais ajustado. Não é agarrado no freio. Isso. Assim. Pronto. Agora vai com ele. E antes dele parar, fazes avançar para a frente. Para a frente. Baixa a mão. O Cavalo está feio de gordo. Ele está gordo. Baixa a mão. Também está gordo. A atitude já está cá em cima. Mas calma. Não precisas de tanto. Não precisas de tanto. Tanta energia. Quando dás energia, não precisas de mostrar que carregaste. Tens de sentir que ele sai para a frente. Contacte. Rotonde na ganache. Agora contacte. Agora empurra. Ritmo. Vamos. Vai direita. Vai direita. Isso. Vamos ver. Vamos lá mexer. Vamos lá. Vamos. 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 A agarrar. Control. Oi. Redondo. Redondo. Bem. Muito bem. Isso mesmo. Olha. À tua frente. Olha. À tua frente. Bem. Estas a ver. Já não está. Já não está a amarrar. Está sempre a amarrar. Ora, aí está. Good, good. Agora, círculo. Lembra-te de empurrar no círculo, não deixe baixar. Vá, mas círculo de 10 metros. Isso, encurva primeiro, prepara a encurvação. Isso, prepara e vira. Vá, círculo. Vira, encurva, encurva. Isso, encurva. Isso. Empurra, encurva, encurva. Empurras a segurar e a desenhando cá. Isso. E agora mais devagar. Good, empurra. Isso. Quando te pedes devagar, empurras. Isso. E agora para a frente outra vez. Rede à esquerda, rede à esquerda. E não deixe virar a cara para a esquerda. Mantenha a rede à direita. É o pli, o pli. Vai, redondo, redondo. Pernas. Não está a andar. Ora, agora. Aguenta, o gajo. Isso. Good. Good. Oh, redondo. Quando empurras, pede para estar redondo e baixa a mão. Porque senão começas a pôr-lo por cima da mão e abaixar as costas. Aí é que baixas as mesmas costas. Portanto é, tens de coteira em cima, mas redondo. Contacto de cima para baixo. Senão é só... Ora. Baixa a mão. Isso. Agora contacto. Ora. Réde à direita. Ah. Oh, mas não soltes a rédea à esquerda. A rédea à direita, mas a esquerda continua a manter o cabal na esquerda. Agora fazer a mesma coisa para os dois lados. Que é, quando vais à direita e usas a rédea de fora, vai fletido para o lado de fora. Ora, tens de manter a flexão para dentro quando estás a usar a rédea de fora. Isso. Isso. Bora, bora, bora. Isso. Isso. Réde à esquerda. E mantém a rédea à direita para trás. Isso. Ora. Calma. Só flexão, não é preciso dobrar. Isso. Isso. Bora. Baixa a mão. Não muito pressa. Já tens energia, não precisas estar a pedir mais e mais e mais. Tenta ter agradável. Redondo e agradável. Quando tens energia. Não deixas abrir, a rédea de fora. E a rédea de dentro. Isso. E agora ligeiro. Good. Ora, aí está. Agora a espada adentro. Bora. Trote. Deixa-o ir. Espada adentro. Mais espada. Good. Deixas baixar demais. Isso. Mais espadas. Não percas a rédea de fora. Good. E agora a espada adentro. Deixa-o fazer. Menos mão. Menos mão. Menos mão. Anda. Anda. E menos mão. Isso. Anda. E menos mão. Ora. Menos mão. Isso. Isso. Segura e solta. Isso. Ok. Não sempre para agarrar. Não sempre para agarrar. Segura e solta. Segura e solta. Mete o calo. A média de fora. Podes agarrá-la para sentar se tiveres alguma coisa. Se ele está a ficar, tens que deixar um bocadinho passar mais. Não é? Isso. Isso. O estar na mão é que está difícil. Não é? Não consegue. Não quer ir para cima ou quer ir para baixo. Porque mete... Porque está a pôr a impulsão. A impulsão que ele está a pôr está a pôr lá fora do cílio. Ele está a pôr energia. Ele está a pôr mais energia. Só que não está a usar a energia para ter... No timing. Tu estás a querer... Estás a ter energia. Agora, o que está a faltar é usar essa energia, mas com o cavalo descontrito sempre quer sair da mão a toda hora. Quando tocas com a perna, não o podes pôr fora da mão. Ele tem que aceitar a perna. Tens que o ter estável. Contact. Volta a ser aceitar a perna. Pois. É o aceitado a perna. É o aceitado a perna. Ele não está a deixar... Ele o pica e agarra. Isso. Bem. Melhor. Agora encurva com jeitinho. Encurva com jeitinho. Mas perna. Mas a perna é direita. As pernas é quem encurvam. Sim, mas agora pelo menos já vai assim. Jogo cá. Jogo cá. Vinha com a cabeça mojão. E sem andar. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Quando está na atitude. Quando vês que ele está em espada adentro, não faças mais nada. Deixa só ir com ele num contacto agradável. Estabiliza a mão. E vai. Não é a cada passada pedir para estar redondo. Good. Agora um ladear. Baixa-lhe a frente um bocadinho. Rede à esquerda. Ladear. Good. Deixa ir a espada. Oh, perna direita. Perna direita. Todos andam de lado. Nenhum faz um ladear com a noção de ir para a frente. Isto aí é sete anos, não é? Isto já nem é... Pois. Olha para onde vais. Olha para onde vais. Perna de dentro. Perna de dentro. E meia paragem na rede de fora. God. Melhor ao fim. O princípio é que tem que ser mais... Mais organizado. Baixa a mão. Good. Baixa a mão. Good. Agora ladear. Rede à de fora. Baixa-lhe a frente. Baixa-lhe a frente e depois ladea de fora. Baixa-lhe a frente. Isto. Mas é tudo à força. É tudo com muita força. O cavalo não mexe a cara. O cavalo não mexe a cara. Montei o cavalo em baixada de mão aqui. Porque o cavalo sempre andar. Não mexe a cara. É isso. Não pode abandonar. Tenta lá fazer uma espada adentro sem que isso abande tudo para um lado e para o outro. Se é porque estás agarrado mais ou empurrado mais. Aí qualquer coisa. Percebes? Tens de ser mais fina a ajuda. Tens de ter um contacto mais estável. De maneira a que quando entras na espada adentro sem que ele mexa a cabeça. Tens de conseguir. Progressivo. Não é. Chega aqui. Agora. Não. Eu começo a espada adentro. Vou começando. Vou pedindo. Vou pedindo. Vou pedindo. Vou pedindo. Até que o cavalo a pouco e pouco. A pouco e pouco. Está no ângulo que tu queres. Não podes querer a espada adentro agora aqui. Numa passada. Numa passada. Percebes? Mais afino. Mais feeling. Mais... Aliás. Aqui deste lado não. Mas desse lado podes preparar mais no canto. Não é? Percebes? Tenta ir à encurvação da espada adentro. Dentro da energia. Mas sem ser brusco. O cavalo não se pode ver a diferença. Fica em contacto suave. Em contacto agradável. E quando metes mais mão. Metes progressivo. 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 Progressivo à força. Progressiva. Ok. Agora. E descontrai. Perna esquerda. A tua perna esquerda não está a trabalhar. É tudo só com a energia do cavalo e com as rédeas estás a perder. Essa é uma coisa que eu estou a ver. O Luís está outra vez a montar com as pernas muito esticadas. Muito esticadas. Sem pernas. E depois quando vem com a perna. Bum. Depois afasta outra vez. Deberar um bocadinho mais. Tem que sentir mais aqui. Ele está com a perna muito esticada. As pernas lá. As pernas lá. Vê? Vê ali e pronto. Depois destica outra vez. Não. Estabiliza mais a mão. Melhor agora aí no fim. Isso. Ó Luís. Tenta ter a perna mais fletida. Anda cá. Tu estás com a perna outra vez um bocadinho esticada demais. Depois usas a perna e depois tiras outra vez. É claro que não faz com a perna no cavalo. Mas fleta. A perna tem que trabalhar um bocadinho mais aqui a falar com o cavalo. Não é? E depois quando te queres aqui também vens. Mas não é assim ou assim. Percebes? Teres aí um bocadinho mais um. Pode ver. E o joelho se calhar tem que mexer. Há um... Não sei se pensa nisto. Aqui na parte de trás há uma coisa que te ajuda a pôr a perna para baixo. Que essa estás a fazer bem. Mas há uma parte de cima da coxa que vem até aqui e que te mantém. Que devia fazer com que a perna fizesse um bocadinho assim. E não. A perna está a só fazer isto. Está a ver? Que é para poderes no fundo fazeres... Mexeres com o cavalo. Está-se com a perna aqui ou a usar ou aqui. Agora trabalho um bocadinho. Terem um bocadinho mais a elasticidade. Olha lá. Está boa? E isso vai-te permitir à passada fazeres correções em vez de ser assim de uma vez só. Porra, isto agora fez eco. Há aqui um sítio que faz eco. É, o diabo. O que é isso? Ora, aí dá. Ok. Um bocadinho nada... Mais estável. Mais estável. Melhor. Melhor. Agora canaliza. Agora, cuidado ao entesorar. Agora, com calma. Ora. Agora muda de mão. Vai ficar ali um bocadinho escondido. Mas é, neste aqui já está ele mais regular. Já está tudo mais afinal. Está mais afinal. Este trofe melhor. Este trofe melhor. Pronto. E depois daqui... Agora tem que conseguir pôr a energia sem o deixar... Sem perder isto. Que é para o gajo subir as costas. Porque o gajo vai sempre ali um bocadinho embanando. Ela é ali baixa-se. Está lá. Deixa-o ir. Deixa-o ir. Deixa-o ir. Empurra-o. Deixa-o ir e empurra-o. Empurra-o. Isso. 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 Empurra-o. Não o traves. Empurra-o. Isso. Agarra e solta. Faz o gajo passar o dorso. Porque avanças, percebes? Mas não é avançar, correr e deixá-lo abrir-se. Tens que saber também agarrar um bocadinho. Mentre avanças. Ora. Agora deixa-o ir. Deixa-o ir. Isso. E se vês que ele começa-se a abrir... Mas é o intervir. É o intervir. No fechar é que é complicado. Isto é difícil explicar o feeling, não é? O que é que tens que sentir é que é difícil de explicar. Tenta fazer sem estabilizar a frente. Arredonda-o mais um bocadinho. Ora. E agora fica quieto. Fica quieto. Mas mais estável a mão. Baixa a mão. Baixa a mão. Não agarres tanto. Não agarres tanto. Aí está. Quer dizer, o cavalo não está na mão. Pois não. Está ali mesmo sempre a brigar. Ele vai para cima e o Luís põe-o para baixo. Não é o cavalo que vai para baixo. E que o Luís possa assegurar. Redonda-o. Redonda-o. Com as pernas. Com as pernas. Mas sentimos isso montado. Não. A zero. Não sentimos que o cavalo está o pontão. O cavalo montado é só fazeres isto. Tens a energia. Ficares aqui quieto. E ele vai. E só trabalhas a energia. Mais nada. Na boca o gajo está em um cavalo. Repara, as pernas nunca empurram. É só a vontade dele. Ou seja, não deixes ir só com a vontade dele. De andar. Tu tens que sentir que as tuas pernas... As tuas pernas... Estou a falar com ele. Vão a cada... Vão na passada... Não é a cada passada empurrar. Mas é a cada passada enquadrá-lo. Percebes? Baixa à frente. Isso. Baixa-lhe a frente. Agora se ele está a querer sair da mão. Quando empurras, baixa à frente. E depois ligeiro. Agora ligeiro. Ora. E se ele subir, baixa à frente, baixa à mão e empurra outra vez. Tens que o pôr na mão porque empurras e não porque só que seguras. Tens que o pôr na mão porque empurras. E à frente, quieto. Ora. À frente, quieto. Agora empurra. 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 Empurra quando ele vem para cima. Ora. Empurra e segura as rédeas. Ora. Empurra e segura as rédeas. Isso. Pede para baixo. Baixa à mão. Baixa à mão e empurra. Isso. Baixa à mão e empurra. Isso. Mete as pernas. Passar pelo dorso. Porque se tu não empurras e não agarras, o gajo não vai dar o dorso. Tens que saber agarrar, agarrar e soltar até ele descer. Ora. Agora vai. Ora. Sem ser demais. Bem. Bem. Não precisas nem empurrar mais. Agora está redondo. Deixa de estar quieto. Bem. Olha aí. Está ele a ficar chateado. Já estás a enquadrá-lo. Redondo. Redondo. Rede à direita. Isso. Sem soltar à esquerda. Bem. Redondo. Isso. Isso. Redondo. Redondo. Isso. Perna à esquerda. Perna à esquerda. Ah. E a perna à direita é não deixar o cavalo ir para o outro lado. Ora. Perna à esquerda. Perna à esquerda e redondo. Ah. Usa a perna. Usa a perna. Usa a perna. Usa a espora. Isso. Usa. Usa a espora outra vez. Ora. Outra vez. Isso. Isso. Ora. Agora calma. Ora. Usa a espora outra vez. Que ele está a se levantar. As pernas. Quando ele se levanta. A perna à esquerda. Olha a mala. Isso. Usa a perna. Usa a perna na esquerda. Ora. Usa a perna à esquerda. Bem agora. Bem agora. Segura e usa as pernas. Usa. Usa a perna. Outra vez. Usa. Usa a perna até ele baixar. Ora. E segura as rédeas. Ora. Aí está. Empurra. Empurra. Isso. Empurra. O gajo tem que passar. Senão é fingir. Não é? Limita com a mão. E empurra até o gajo subir. Até o gajo vir por redondo. Agora ladear. Bora. Perna direita. Empurra até ele fugir. Empurra. Até ele fugir. Ora. Aí está. Empurra. Ora. Aí está. Estás a ver? É isto que ele tem que perceber. Olha o gajo a ficar toda à rasca das costas. Viste? As costas nem mexer. Ora. Aí está. Bem. Segura à frente. Não. Ainda não. Ainda não. Espera aí. Ainda negociais com o outro. Redondo. Não. E agora empurra no redondo. Empurra. Vá. Segura as rédeas e empurra até ele andar. Vá. Bora. Anda. Empurra. Ora. Aí está. Bem. Agora ligeiro. Isso. Ele tem que aceitar a mão e empurra as casas pernas. Ligeiro é para ele perceber que fica confortável quando está a trabalhar. Mas é para trabalhar. Que ele não está a trabalhar. Quiete com a mão. Não queiras ligeireza. Quiete com a mão. E empurra para dentro da mão. Limita. Limita. Enquadra. Ora aí está. E empurra até ele subir as costas. Bora. Bora. Perna. Perna direita. Não está a tocar. Tem que se montar um bocadinho à warm blood. É pá. Mas é que o cavalo é de estruturas sólidas. Mas estás a ver. Mas agora o cavalo olhou o cavalo agora as pernas. Hã? Isso. É que ele não monta com as pernas. Não faz nada com as pernas. Só faz com a vontade do cavalo andar. Perna. 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 Perna pelo entrar. Ora. Ora. Agora ligeiro. Agora ligeiro. Vai Luís. Ora. Agora ligeiro. Agora perna outra vez. Perna outra vez antes que ele adormeça. Ora. E agora ligeiro. Ora. Aí está o cavalo. Então como é que sentes agora? Estou a dar cinco doente. Ah. Estão porra e caramba. Agora ladear. Já. Perna esquerda. E vai. Espada ou espada direita. Vai. Perna esquerda. Ora. Agora calma. Agora calma. E agora vai outra vez. Bem. Agora calma. Ora. Aí está. Aqui é que tu vais fora. Fica toda outra coisa. Isso a mexer. Agora diagonal. Estica as rédeas e empurra, mas não soltes. E diagonal. Estica as rédeas. Bora. Vem. Dê-lhe um pontapé. Estica as rédeas. Ora. Ok. Está bem. Segura. Mas tem que andar. Mesmo aí segura as rédeas. Isso. Outra vez. Trota. Empurra. 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 Estica as rédeas. Não soltes. Não soltes. Não soltes. Isso. Agora estica as rédeas e equilíbrio e empurra. Mas não vais a máximo. Não vais no máximo. Bora. Perna esquerda. Direito. Vai. Segura as rédeas. Isso. Não vais mais. Ora. Aí está. Outra vez. Segura as rédeas. Com o tempo vai perder a final. Agora vai. Segura as rédeas. Mas não no máximo. Não no máximo. Mas empurra. Mas empurra. Mas empurra. Bem. 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 Aí está. Ora aí está. Ora aí está. Ora aí está. O cavalo a andar. Agora descontrai-te e vai devagarinho. Agora relaxa. Agora tens energia. Relaxa. Se ele adormecer. Bam, bam. Segura quando empurras. Lá está ele. Viste? Empurra. Deixa eu ir a mora. Quando ele... Bom, tu montas-te a cavalo no cavalo. Das duas pontapés. E fechas daqui. O gancho fica-te aqui e faz assim. E depois vai aqui ligeiríssimo. Mas é que vai fácil pá. O gancho agora já está. Só que ele não sabe gerir isto. Descontrai-te. 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 Agora tens muita energia. Agora equitação ligeira. Agora tens energia. Mas não adormeças na equitação ligeira. Não avança a mão. Não adormeças. O problema é adormecer. God. Agora ligeiro. Bem. Agora sonda. Para a frente. Ora. Agora ou. Ora. Bem. Vai, Luís. Este bem. Passa e festas. Estás a ver agora a resposta. Já é positivo. Já é a crescer. O cavalo é a crescer. É a subir. Festas. É isso. Tu só podes ser ligeiro e tentares ter uma equitação fina a partir do momento em que tens energia. A partir do momento em que tens energia o cavalo com vontade de ir. Então é controlar essa energia. E o controle dessa energia vai fazer com que se torne agradável montá-lo. Não é? Parece que a energia não passa. Vai aqui batendo numa regia neutra. No início não passa. No início não passa. Limita tendo sempre uma flexão. Mais sobre um lado ou outro. Mas limite. Até que ele passa. O gajo tem que... Já tem ensino suficiente. É um bocadinho a rejuíza de uma maneira de se dar outra vez com o dorso na natureza dele. Que é flat. Não há uma coisa. Não podes ensinar o cavalo neste ritmo. Percebes? Agora é para corrigir. Isto é para corrigir o... Isto é para corrigir o ele que está a parar. Ele não está a reagir à perna. Não está a reagir à perna. Esse é o... Temos que andar para trás. Não é? Estou a pensar nisso para depois... Agora, se estás a trabalhar e te pique... Das com as pernas. Ele não vai. Mete-se a mão. E ele... Aí... Aí não há nada. Aí tens que andar. Tens que empurrar. Tens que meter a mão. Quando já tens este tipo de energia... Agora o cavalo já ia por ele. Já estavas a sentir ele com... Aí... Aí é que tu tens que dizer assim... Ah, ok. Então agora... Agora vou fazer uma equitação boa. Porque a outra... A outra equitação também é boa. Porque essa é que permite o... É que está a ser precisa de fazer. É que está a ser precisa de fazer. Não é? Não tens de estar a pensar... Ah, mas isto é pique e puxa. Não. Isto é pôr o cavalo à frente das minhas pernas e dentro das ajuvas. Porque tu montas só com a vontade dele a andar. E às vezes ele está com energia... Mas é uma energia sem se estar a usar na posição certa do corpo. Tu tens que perceber o que é que é o cavalo estar com vontade de andar. E sentes que há muita energia. E o que é que é ter energia... Com a forma... O cavalo à frente das pernas. E com a forma certa. O cavalo à frente das pernas não é o cavalo a andar a correr. É o cavalo que quando eu estou aqui e digo... Avança as tuas pernas, tu avanças. Às vezes não é para andar. Não é? Ele vai com energia, mas tens as pernas quietas. E quando tu vais com energia e metes as pernas, vais obter a mesma energia, só que o corpo do cavalo vem para uma forma, que essa energia depois é preservada melhor. E então é impulsão já. E então aí já começas a dizer, ah, agora tenho o disponível. Porquê? Porque passaste ainda mais o cavalo. É, crias energia, mas depois não é só a energia, é continuar até sentires a disponibilidade. E há uma certa altura que dizes, uau, agora está a porreira, agora já não... Até tu deixas de empurrar porque começas a sentir que ele já vai por ele, não é? Sentes fácil. Portanto, isso... Este cavalo não é muito um cavalo de baixada de ajudas, não é? Não, não, não. Isto é, não pode... Este cavalo é para se montar. Com o tempo vais baixar as ajudas.